Direto da redação O Google e o Telegram, o Google todo mundo conhece, é uma multinacional, é uma big tech. É um dos maiores mecanismos de buscas de conteúdo online. E o Telegram, que é um aplicativo de mensagem concorrente do WhatsApp, similar, é um bom aplicativo. Essas duas plataformas, elas devem ser investigadas pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Nós vamos entender na reportagem de Priscila Mazenotti. A Procuradoria-Geral da República quer que o Supremo investigue ações do Google e do Telegram contra o PL das fake news. O pedido veio a partir de uma notícia crime protocolada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois que as duas empresas divulgaram mensagens contra a discussão e votação do projeto. Primeiro, foi a Google que, às vésperas da votação da proposta na Câmara, divulgou em sua página inicial uma mensagem falando que o PL era prejudicial e encaminhando o usuário a um artigo do diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da empresa no Brasil, Marcelo Lacerda, com críticas à proposta. Depois, o Telegram, que encaminhou mensagens aos usuários nesse mesmo sentido. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal ouça os representantes legais do Telegram no Brasil. Chegou a classificar a postagem como um amontoado de absurdos contra as instituições brasileiras. E o Ministério Público Federal, em São Paulo, deu dez dias para que a empresa explique o envio em massa aos usuários desse texto contra o projeto de lei das fake news. E por decisão do STF, do ministro Alexandre de Moraes, ontem o Telegram deletou a mensagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. O governo está divulgando ou divulgou uma proposta para regulamentar as apostas esportivas. Se você vai ganhar um prêmio nessas apostas, você sabe quanto o governo quer tungar? Quanto o governo quer devorar? 30%. Vou repetir, o governo quer tungar 30%. Você ganha e já sai perdendo 30% do governo. A reportagem é de Gabriel Bruno. O governo federal estuda taxar em 30% de imposto de renda os prêmios recebidos em apostas esportivas. O Ministério da Fazenda divulgou nesta quinta-feira informações sobre uma proposta de medida provisória para regulamentar as apostas de cota fixa, conhecidas como mercado de bets. As empresas serão taxadas em 16% sobre a receita obtida com todos os jogos feitos, subtraídos os prêmios pagos aos jogadores. A MP estabelece que só as empresas habilitadas poderão receber apostas relacionadas a eventos esportivos oficiais. As não habilitadas vão ser proibidas de fazer qualquer tipo de propaganda. Além disso, está prevista a criação de uma secretaria no Ministério da Fazenda para cuidar do credenciamento das empresas, do volume de apostas e da arrecadação. O dinheiro obtido com a taxação será destinado a áreas como segurança pública, educação, clubes esportivos e ações sociais. As empresas de apostas serão obrigadas a promover ações informativas e preventivas de conscientização de apostadores e de prevenção do transtorno do jogo patológico. A proposta da MP vai ser avaliada pelos Ministérios do Planejamento, Gestão, Saúde, Turismo e Esportes e, por fim, Casa Civil. A partir desse processo, as pastas vão poder criar mecanismos para combater casos de manipulação de resultados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Pesquisadores alertam para o ressurgimento da dengue tipo 3 no Brasil. A reportagem é de Fabiana Sampaio. Pesquisadores da Fiocruz Amazônia e do Instituto Oswaldo Cruz identificaram o ressurgimento da dengue tipo 3 no Brasil e alertam para o risco de uma nova epidemia da doença causada por esse sorotipo viral. Essa linhagem já circulou nas Américas e causou epidemias no país no começo dos anos 2000. Quatro casos da infecção por esse tipo de vírus foram registrados este ano em Roraima, na região norte, e no Paraná, no sul do país. As análises genéticas indicam que a linhagem encontrada foi introduzida nas Américas a partir da Ásia entre 2018 e 2020, provavelmente no Caribe. O sorotipo recentemente também infectou pessoas nos Estados Unidos. Dos quatro casos brasileiros analisados, três de Roraima correspondem a pacientes que se infectaram no estado e não tinham histórico de viagem. Já o caso no Paraná foi importado, diagnosticado em uma pessoa vinda do Suriname. O vírus da dengue possui quatro sorotipos. De acordo com a Fiocruz, a infecção por um deles gera imunidade contra o mesmo sorotipo, mas é possível contrair dengue novamente se houver contato com um sorotipo diferente. O risco de uma epidemia com o retorno do sorotipo 3 ocorre por causa da baixa imunidade da população, uma vez que poucas pessoas contraíram esse vírus desde as últimas epidemias registradas no começo dos anos 2000. Existe ainda o perigo da dengue grave, que ocorre com mais frequência em pessoas que já tiveram a doença e são infectadas novamente por outro sorotipo. Dados do Ministério da Saúde registram um aumento de 30% nos casos prováveis de dengue nos quatro primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Diante do aumento, o Ministério lançou na semana passada a campanha nacional para o combate das arboviroses, com a mensagem Brasil Unido contra Dengue, Zika e Chikungunya, a mobilização alerta sobre os sinais e os sintomas das doenças, além das formas de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.